Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade nos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça tem de mim mais Olá a todas e a todos, estamos aqui mais uma vez No nosso programa Coração Civil Onde a gente procura dar visibilidade e publicidade As ações afirmativas desenvolvidas nas nossas comunidades Aqueles trabalhos que visam sempre buscar Melhorar a qualidade de vida das pessoas Hoje nós estamos aqui a imensa honra E a satisfação de receber o Papa Edson Nogueira O Papa Edson Nogueira é coordenador nacional De articulação política do Fundo Sampaio Se apresente, venha ao senhor Eu sou o Tata Edson Os povos tradicionais de mais africana A partir dos povos bantos A nossa trajetória é uma trajetória emblemática Ela sai do Rio Grande do Sul e ganha o Brasil Do ponto de vista desse debate e dessa construção Somos educador, temos uma trajetória também na pedagogia No sentido de formarmos e contribuirmos com o conhecimento de todos Mas a expectativa nossa é fazer um elo de ligação Com esse processo do último espaço Num país continental como é o nosso E nos interligarmos nacionalmente a partir da nossa tradição Esse sempre foi o nosso desejo por muito tempo E viemos aí construindo junto com outras pessoas Nos conhecendo, nos encontrando nacionalmente Visitando e aprendendo e trocando Esse cenário nos colocou num outro desafio Que a nossa trajetória dos povos tradicionais de mais africana Se construía numa emblemática Eu só sou porque o senhor é Porque todos nós somos E o que nos unifica na nossa opinião Sempre é o processo da nossa compreensão alimentar Eu só posso ser E só posso acreditar no meu inquisim Orixá e Rodô Se eu me alimentar com ele E distribuir com ele Então nós enxergamos de que Esse processo Estava sendo questionado por muitas vezes Nesse país Por várias razões Por uma razão Principalmente de não conhecer O que é o histórico da escravidão E a nossa composição desse país E por muitas vezes Por um país também Saído há menos de 150 anos Do processo da escravidão E os gargalos E esse holocausto ainda está presente Entre nós Mas o que é a função pótima? Então, a função pótima é exatamente um produto Não, a tradução da... É ser Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Dos Povos Tradicionais de Matação Africana É um fórum que fomos exatamente Nacionalmente Fomos encontrando pessoas com essas mesmas preocupações Principalmente em 2003 Na construção do Conceia Nacional Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar E ao mesmo tempo A sua dimensão Que na ocasião Tem reflexo De um grande expoente Aqui do Rio de Janeiro Que é o Betinho Que efetivamente Sempre lutou por essas discussões Do ponto de vista De entender que todo mundo Tinha que ter direito humano a se alimentar Era impossível pensar esse cenário E ele sempre foi um grande lutador E outros também A nossa tradição Sempre fez isto E nunca foi reconhecida por esse contexto Ela só nasce Porque efetivamente Distribui alimento cotidianamente É a sua vida E nós começamos a fazer Esse encontro de debate Com o Betinho E outros dizendo Que nós não precisávamos Criarmos ambientes Para trabalhar com o alimento A nossa essência era essa Tanto de que A comunidade no entorno De qualquer Espaço tradicional De uma desafricana Ele sempre foi acolhido Para comer junto Com as nossas dignidades Sim, sim E esse é um objeto Da nossa realidade Na verdade Toda essa Toda essa religiosidade Ela passa Pela cozinha Como se diz É língua comum É conhecimento comum Clica no pé Se aprende Na cozinha Exatamente A mãe pequena E todos os atores São efetivamente A essência Da nossa discussão E esse ambiente A gente veio trazendo Para a dona Mais no âmbito Geopolítico No sentido De que nós estávamos Sendo colocados À margem Desse debate E muitas vezes Dizendo de que O nosso trabalho A nossa vida Tradicional Dentro dos nossos espaços Não trabalhava A questão Da miserabilidade Das pessoas Pelo contrário Nós trabalhávamos Não com a miserabilidade Trabalhamos Com o alimento Efetivo Quer dizer Eu não conheço Nenhum terreno De que a sua dispensa Era para si Ela sempre foi Para a sua comunidade Em toda a sua Compreensão Cada barco Cada momento Ele está ali Qualquer comemoração Hoje é dia Exatamente E aí nós Construímos Duas questões Que se unificaram Com isso Alguns atores Não conhecedores Da nossa tradição E lógico O comércio Que veio No nosso entorno O chamadanismo Que também está No nosso entorno Trouxe algumas atrocidades E que foram colocadas Por exemplo A atrocidade Do ponto de vista Dos alimentos E alguns Sacrifícios Que foram feitos Animais Que foram colocados À disposição Da nossa tradição Colocados de uma forma Não muito adequada E não dentro Da nossa tradição Em vários pontos Em vários capitais Em vários lugares E isso trouxe Ferramenta Para quem nos condenava Dizer de que nós Ali mostrava A nossa contradição Certo Então em 92 Na época 92 Aqui no Rio de Janeiro Nós conseguimos fazer Esse debate No sentido de dizer Que pelo contrário Aquilo que estava sendo Propagado Era uma compreensão Minoritária Na nossa tradição Que não refletia Na nossa tradição E quem se utilizasse Disso Não conhece A nossa história Então a partir dali Começou-se a desenhar Esse processo De estarmos juntos Na discussão Do combate Ao desperdício De alimento Mas entendendo Que nós nunca Desperdiçamos Pelo contrário Nós entendemos Que outros animais Podem comer esses animais Esses alimentos Colocados Ou a própria boca A nossa mãe terra Também pode absorvê-la Como um grande espaço Então essa discussão Ela criou um vulto Grande Em vários aspectos Tanto de que o Concebe Concebeu nacionalmente Um espaço Que a nossa organização Agora tem assento Nacionalmente Nessa instância Então a Cota Mulanjia Doutora Regina É a nossa coordenadora Nacional Do Concebo São Pótimo E ela é a pessoa Que está hoje No Concebo Nacional E outros Também Representantes do Rio de Janeiro Juntos Ambientes Mas o que é mais importante Na nossa opinião É que a gente criou Um plano nacional De desenvolvimento Sustentável Para os povos Tradicionais De base africana Recentemente Estava conversando Com uma pessoa Que também é integrante Do programa Que trabalha Com as discussões Com outras questões Que envolvem Cestas alimentares Que envolvem Essa discussão E nós também Por muito tempo De 2004 Até esse ano presente Fizemos várias ações No Brasil todo De entregas De cestas alimentares Em prol de uma Grande campanha nacional Em defesa Dessas discussões E a nossa expectativa Desta organização Chamada Fã São Pótimo Ela é exatamente Para discutir Não só A insegurança alimentar Que nós estamos Fora dos nossos Terrenos Exemplo clássico Não sei se vocês Tiveram contato Mas foi um grande Momento no Rio Grande do Sul No ano passado Uma deputada Estadual Que fez todo Exatamente Que fez todo um processo De criar um ambiente De dificuldades Na discussão Do sacrifício Dos animais Sim E nós lá Em outros momentos Criamos um processo De dizer Que nós queremos Discutir o sacrifício Porque no ambiente Do sacrifício Nós entendemos Que todos os alimentos Para o ser humano Ele tem que ser sacrificado Então em parte Seja tomate Ceno 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 Exatamente Então esse é um ambiente Mas tem um aspecto Que eles não foram Discutidos Que nós queremos discutir Que é O direito humano De nos alimentarmos A partir da nossa tradição Então é um debate Extremamente novo E ele é No campo internacional E eu trago isso Paralelo Para dizer que Os povos judeus Por exemplo Tem o direito humano De se alimentar A partir da sua tradição Os povos ciganos Os povos indígenas E todos têm Quer dizer Ninguém vai Ao povo indígena E dizer que ele não pode Comer o macaco A forma dos seus conceitos alimentares É a própria forma Do sacrifício Então esse processo Nós estamos discutindo De que nós só estamos Em segurança alimentar Quando estamos dentro do território Fora dele Nós estamos em insegurança alimentar E a expectativa É criarmos agora Um outro estágio Que é a discussão Da soberania alimentar Então ter acesso E entender a soberania alimentar É um dos dilemas Que a tipificação Do crime de lesa humanidade Da espertão Constituído pela ONU Tem como papel De nos dar o direito Enquanto povos tradicionais De nos alimentarmos A parte da nossa tradição De nós hoje Nos termos Todos os produtos Direcionados A manutenção Da nossa tradição E da nossa soberania Como acesso E criação Dos nossos animais Como acesso E plantio E coleta Dos nossos grãos Dos nossos vegetais Tudo aquilo Que necessita Para que a gente Mantenha Essa qualidade De vida Estrutura Eu tenho uma tia De comer judeus e outros de que para os seus países de origem, para mandar para o Oriente Médico, é outra questão os rabinos, vem aos seus locais de origem, seja na Perdigão ou qualquer outro já determinam os seus cortes já determinam para onde vai os seus dejetos, determinam para onde vai as suas ações e com isto o Brasil ganha os seus investimentos. O que não cabe a nós, se a gente for aqui fazer uma avaliação de captação de recursos diria que no Rio de Janeiro, qualquer outro local uma unidade tradicional de matizafricana que seja um terreiro por mais simples que ele seja por mais com dificuldades econômicas que ele tenha, mas para ele manter a sua tradição econômica desculpa, a sua condição de trajetória de tradição familiar ela gasta no mínimo 10 mil reais ao ano para manter no mínimo razoavelmente as suas 5, 6, 8 festas que dá o seu ciclo e isso, esses gastos quase que 80% deles é em cima de alimento é em cima de alimento então nós estamos dizendo o seguinte que se no Rio de Janeiro pegando aí com um número empírico que foi nos colocado de 35 mil terrenos ou pode ser vamos aí multiplicar isso por 10 mil reais quanto que nós estamos investindo efetivamente na economia local nas questões mas de uma forma ausente de uma política mais efetiva para esses povos e isso que nós estamos colocando é possível que o função pode ser o gerente já estabeleceu aqui há algum tempo atrás uma discussão que é o seguinte nós somos a única religião que gasta dinheiro tudo que um terreiro arrecada tudo que as comunidades arrecadam são gastos no próprio terreiro nós não temos notícia esse tempo todo da minha vida dentro da religião de nenhum pai de santos ficou rico com a religião de ninguém que tenha ficado milionário explorando a religião muito pelo contrário que na verdade esses sacerdotes fazem um baita de um processo de organização e que esses recursos são aplicados exatamente na manutenção da casa e não é só com animal que a gente gasta a gente gasta com animal a gente gasta com vela com azeite com pano com tecidos e a gente não tem nenhuma empresa que produza para nós um tecido com uma padronagem que nos atenda aos interesses a gente já falou aqui a pior coisa que tem é você sair para comprar um pano para Omolu por exemplo preto, vermelho e branco que não tenha flor é uma dificuldade você não consegue então não é uma produção para aquilo que a gente consome a gente consome muito 10 mil reais eu acho que é uma estimativa muito muito tímida de quem de quem milita e quem trabalha e quem tem a casa funcionando está muito tímida essa avaliação mas vamos lá então todas essas iniciativas essa nossa relação e a gente gera emprego sim está lá o mercadão de uma cadeira que não nos deixa mentir que tem lá toda uma ainda não satisfatória mas tem todo um comércio voltado para isso eu nunca vi uma fábrica de vela foi ali eu nunca vi nada disso é muito pelo contrário estão todos muito prósperos só que efetivamente não atendem na qualidade que a gente merece e pelo investimento que a gente faz nesse tipo de comércio exato e a nossa avaliação é de que hoje aí pegando a fala anterior aqui do nosso companheiro Valor Marcelo dizendo de que do ponto de vista geopolítico nesse país se começa a se criar legislações que segregam mais uma vez esse cenário é uma contradição na medida de que você tem hoje legislações e casas legislativas do município do estado ou da união que tentam fazer legislações tipo hoje na nossa opinião posso estar equivocado mas o que a gente tem hoje no dia a dia a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo hoje ela tem legislações que proíbem que nós comercializamos ou transportamos animais vivos para nossas questões porque não podemos comprar na cidade de São Paulo então toda a nossa tradição está clandestina dentro do dia a dia e que quem quer se manter na forma tradicional na forma respeitosa dos direitos tradicionais nós estamos indo contra a legislação então o Fonsampotti você propõe a isso fazer um grande debate um grande chamamento queremos que todas as ferramentas de comunicação e esta na nossa opinião é uma das melhores quero agradecer a nossa possibilidade de fazer esse comentário aqui de dizer que precisamos de espaços como esse no Brasil todo para deflagrarmos essas questões e podemos discutir com os legisladores políticas que venham ao nosso encontro políticas novas que reconheçam esses povos que nossa perspectiva dos aspectos religiosos eles não podem ferir a laicidade desse país agora nós temos direito humano de nos alimentar a partir da nossa tradição então esta tradição está sendo agredida e é desse espaço que estamos querendo dizer espaço como esse de comunicação que deve todos os momentos se for possível olhar para isso e se nós pudermos em algum momento colaborarmos foi uma honra ter tido acesso a essa discussão poder participar contribuir de alguma forma mas como é que o povo acha a função pótima como é que alguém pode entrar nesse debate e contribuir nessa discussão o função pótima ele está hoje em 23 estados inclusive aqui no Rio Grande do Sul temos no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro temos atores aqui compartilhando e espero que em uma outra oportunidade possa vir aqui as nossas coordenações estaduais e dos municípios onde nós estamos acordados mas o função pótima tem dois veículos que nós estamos colocando modestamente estamos criando outros ambientes que é um site fansampotima.com.br é um site nessa direção e tem um blog que é também do ponto de vista da Constituição Antiga que é Tradicão é a nomenclatura que a gente usou do blog para poder esprair todas as nossas questões e a nossa expectativa é que num próximo momento aqui no seu programa as coordenações do estado do Rio possam vir aqui lhe passar mais informações sobre esse contexto e como articulador político quero lhe dizer que a nossa coordenadora nacional corta molangir e com certeza nós entendemos de que vamos poder caminhar no âmbito nacional e no âmbito internacional onde que esse programa atinge de uma forma muito mais objetiva perfeitamente quero já deixar claro ao senhor e a toda os coordenadores da função ótima que nós estamos aqui à disposição a nossa o nosso compromisso é na divulgação e na propagação desse tipo de iniciativa sim a gente quer que essas discussões atingem atingem o maior número possível de pessoas e no que precisar no número da hora que precisar é só entrar em contato que a gente instantaneamente bota para funcionar a coisa sem burocracia muito obrigado e repito é um prazer mesmo estar aqui compondo um pouco dessa trajetória desse programa e sempre que o senhor vier ao Rio pode nos procurar então tá vamos sentir da família exato muito obrigado obrigadíssimo mesmo muito bom um abraço felicidade nos olhos de um pai quero alegria muita gente feliz quero que a justiça reine meu país quero a liberdade quero ser amizade quero o prazer quero a nossa cidade